Bem-vindos ao mundo de Beyblade, onde os pês colidem na arena ao lado dos corações apaixonados dos seus Bladers. Essa é a história dos destemidos competidores que seguiram seus sonhos em uma jornada inesquecível até o ponto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Buscando o mesmo jogo perfeito E se for pego tem de outra vez Não desistimos, não entregamos Let it rip Essa é a hora Esse é o momento Beyblade Burst Chegamos longe, olha a galera Beyblade Burst Jumbo Jumbo Jumontor A cobra peçonhenta Beyblade Burst Beleza, o caminho tá limpo Espera Chu Fica atrás da gente Nós somos os seus guarda-costas Isso foi ideia sua, eu nunca pedi nada É, mas se alguma coisa acontecer com você Eu vou ficar bem Você não sabe O Jim pode estar escondido no telhado planejando um ataque surpresa É, com certeza A parada é séria É por isso que você precisa que a gente te proteja Somos malvadões Não tem nada que não podemos enfrentar Uau, eu não tinha ideia de como éramos tão incríveis Cara, você ainda não viu nada Ai, cara Let it rip Let it rip Análise completa Eu observei um aumento no comportamento protetor do Valtyaoi com relação ao Shukurenai Agora sabemos o quanto ele se importa com o amigo Exatamente, assim como você hipotetizou Fico imaginando o que ele faria se o Shu não estivesse mais no contexto Marinho, você não ama a ciência? Sabem que horas são? É hora de bem! Sensacional! Xilion Zutron define tudo com duas vitórias por eclosão Zack, a alborada vai para a segunda fase Let it rip Acabou! Vitória do Ben Azuki! Liberte a fera! O espírito indomado continua no torneio! Isso é demais, né? Demais! Agora é a vez do Ken! É! Você consegue! Depende de você! O Kinkerbells mastiga o adversário e gospe para fora da arena! Aí está! Ken Midori consegue sua vaca! Beleza! É desse jeito que se faz! E aí, tá animado ou não? Uhum! Bom, nosso trabalho acabou! Não há nada para se preocupar! As salas de espera dele são separadas! Muito bem! Foi uma jornada cheia de emoções selvagens! E agora vamos conhecer os competidores do dia! No canto vermelho, um dos favoritos do torneio nacional, Shu Kurenai! E no canto azul, envolto em um véu fantasmagórico de mistério, Jin Aizawa! Vamos ver os Bladers subirem na arena! Acho bom que ele vença! Eu tenho grandes planos! Sou eu quem vai esmagá-lo! Primeira batalha! O Jormund Thor é tipo resistência! A aderência ao chão da arena torna ele um oponente complicado! Spryzen! Finalmente vou enfrentar a lenda! O que será que me espera hoje? Então é isso! Eu vou pra cima! Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it rip! Beleza! Lavam eles! Agora! Lançamento ascendente! Legal! O Jormund Thor leva uma bancada forte! Esse é o começo do fim! O Shu vai vencer essa com uma vitória por sobrevivência e não há nada que possa... Hã? Hã? Uau! Lá vem! Opa! Ele se recuperou! Fala sério! Que loucura! Isso que eu chamo de habilidade especial útil! Incrível! Isso foi impressionante! O lançamento especial dele faz se recuperar de todos os ataques! É... Parece que vi um fantasma! Tá com medo do meu lançamento zumbi? E o Jormund Thor vai para o centro! Ainda não acabou! Cuidado! O Spryzen está vindo com tudo! Uma colisão direta! Que recuperação inacreditável! Ele é implacável! Shu não está economizando nas bancadas! E ele continua girando! Nada detém o lançamento zumbi! Como ele continua girando? Nunca alguém aguentou o lançamento ascendente por tanto tempo! Eles estão esquecendo que o Jormund Thor é uma cobra-pençonhenta! Não dá pra derrubar algo que arrasteja! Spryzen! Está se preparando para mais um ataque! Você pode tentar nos derrubar o quanto quiser, mas nunca... Storm Spryzen vitória por eclosão! Dois pontos para o Shu Korenai! Eu sabia que ele ia conseguir! Por um momento eu não achei que ele estava causando muitos danos, mas parece que o lançamento ascendente estava testando os limites do Jormund Thor o tempo todo! E o placar é de 2 a 0! Jin está pressionado! Ele vai ter que ir com tudo na próxima batalha! Então, se é assim, prepare-se para o meu lado negro! Não venha me culpar quando ficar com medo! Eu tenho 323 espíritos inquietos me apoiando! E nunca se sabe o que eles vão fazer! Ah, que ótimo! Meu segundo maior medo depois de unicórnios! Isso é uma grande ameaça! Não vai assustar a gente tão fácil! Segunda batalha! O Spryzen é muito mais poderoso do que eu esperava! Ele não é um adversário fraco, isso é certeza! Mesmo assim... Eu vou ter que aumentar a intensidade! Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it! Pelas barbas do profeta Chu Korenai errou o lançamento! Não! Agora não! O giro está fraco! Primeiro contato! Opa! O Spryzen é arremessado pela arena e pronto! Chubu Jormundor consegue um ponto com o lançamento para fora da arena! Que desconcertante! Essa vai para o Jin Aizawa! Eu te avisei sobre os meus espíritos! Eles vieram me proteger, mas agora vão ficar para te assombrar! Surreal! Me fala que isso é só um pesadelo! Só que não! Me belisca! Eu tenho que acordar! Verdade! Terceira batalha! Aquele flash que eu vi não foi um acidente! Alguém está tentando atrapalhar o meu lançamento de propósito! Dessa vez, eu vou estar preparado! No que você está pensando? Ele está mudando o lançamento! Qual é a do Chu Korenai? Ele usou uma empunhadura com a mão esquerda até agora, mas parece que vai mudar as coisas! Não terei tanta força como normalmente, mas estabilizando meu lançador com a minha mão dominante, eu vou fazer um lançamento muito melhor! Eu espero que dê certo! O que está rolando? Parece que ele vai começar a batalha com os olhos fechados! Nossa! Isso é sério? Por favor, me fala que ele está só tirando um cochilo! Eu já fiz isso milhares de vezes! Eu sei que eu posso fazer de novo! Eu só preciso acertar uma vez! Então a batalha será minha! Isso é algum tipo de piada? Ele não pode me vencer de olhos fechados! Deve estar tentando me desestabilizar! Boa tentativa? Pena que eu não me assusto! Eu vou vencer! Chu! Tenho a classe first! Tenho a classe first! Tenho a classe first! E estamos de volta! Vai começar a terceira batalha! Chu Korenai está vencendo por 2 a 1. Será que ele segura essa liderança ou Jin Ezawa vai levantar do túmulo? Prontos? Preparar! 3, 2, 1 Let it rip! Ah, aí sim Pelo lançamento, parceiro! Assim tá muito melhor Eu não esperaria menos O lançamento corajoso do Shudder é um belo impulso Olha só, ele está indo pro ataque Spryzen, acaba com ele! Lança ele pra fora daí, Jorvontor! Lançamento ascendente! Lançamento zumbi! Storm Spryzen, vitória por eclosão! Shukunerai vence pelo placar de 4 a 1 Isso! Mas que batalha cheia de surpresas! Jorvontor mostrou muita persistência Mas não foi suficiente Então é isso! Shukunerai vai para a próxima fase! Eu não entendo Como é que meus espíritos inquietos me abandonaram assim? Eu tô sonhando Não acredito que eu perdi Tava em algum lugar por aqui É, eu também achava Você viu brilhando, né? Vi, sem dúvida Olha O que é isso? Acho que é um dispositivo de longo alcance Conectado a uma ponteira laser Eu já saquei Deve ter sido isso que cegou o Shu durante a batalha Isso é jogo sujo! Tenho que encontrar o Jin! Espera Me solta, o que você tá fazendo? Não foi o Jin que fez isso Peraí, agora eu boiei Quem mais poderia... Confia em mim, não foi ele Eu sei porque eu falei com ele Um pouco antes da batalha Achei que ia cometer o mesmo erro que eu cometi Eu entendo que você quer vencer Eu também já passei por isso Escuta Não tem a ver com ser descoberto Certo? Tem a ver com se olhar no espelho depois Está dizendo pra não trapacear? É o que quer dizer? Não é tarde demais Você deve isso pro seu bem, tá legal? Eu não acredito nisso Nunca me senti tão insultado Você acha que me conhece? Tá enganado Eu sempre jogo limpo Meu bem, detona! Treinamos muito pra sermos os melhores Eu tenho certeza que o Jin não tava mentindo Eu posso dizer pelos olhos dele Que ele não iria trapacear na batalha Então quem tá por trás disso? Quem mais teria motivos pra fazer algo assim? Ninguém O Naoki nos alertou sobre ele Seu lançamento na terceira batalha foi muito bom Parece que invocou alguma energia secreta E ainda lançou de olhos fechados Você é tão bom que eu quase fico com medo Acho que poderia ter sido pior Você é bom e já que eu perdi hoje Que bom que foi pra você Tenho que te dizer Que nunca vou esquecer disso Eu também Tenho que ir Jin? Boa noite aí Eu não sei o que querem de mim Uma explicação É óbvio Por que você mentiu pro Valt? Pra começar É isso mesmo E qual foi a sua Com seu showzinho de luzes? Naoki Fala pra eles que foi algum mal entendido Você me alertou sobre o Jin Porque o Shu é um dos meus melhores amigos E ele tava em perigo, não é? Oi, Cristo Só liguei pra te avisar que vou dar o forno de pão Estou retirando ele agora Então não vai mais ter pão bem É a minha mãe Espera Foi exatamente isso que ela me disse naquele dia Impressão minha ou é muito estranho Você ter uma gravação disso no seu tablet? Então quer dizer que Você falsificou aquela ligação? Parabéns Você consegue resolver um simples quebra-cabeças Toco, Nika Podem acordar o irmão de vocês? Finalmente você se ligou Tudo não passava de um experimento Tenho trabalhado em uma teoria de Beyblade Precisava de mais alguns dados finais Dados finais? Eu não entendi nada Eu posso desenhar bem simplesinho pra você Estava desenvolvendo uma forma de vencer todas as batalhas E eu já estava quase terminando Até você aparecer A última variável desconhecida Foi por isso que eu pesquisei você Tive que fazer isso Em nome da ciência Primeiro você enganou o Valt E depois tentou sabotar o Chu no torneio Sua afirmação é um pouco simplista Mas na verdade foi isso Informações aprimoradas sempre tem um preço Mais alguma pergunta? Tenho que voltar ao trabalho Não foi legal Escuta Não pode tratar os Bey's como cobaias Vale tudo na busca pelo conhecimento Volte! Chu! Todos somos Bladers Só tem um jeito de acertar isso Com os Bey's É, eu vou te ensinar boas maneiras Porque ninguém engana os meus amigos como você enganou Vamos testar essa hipótese Então, o que estamos esperando? Hora da batalha O vencedor leva tudo Tudo bem pra você? Sim Sim Essa vai ser a oportunidade perfeita pra avaliar minha hipótese Algo me diz que não vão me decepcionar com os resultados Você não tá entendendo nada É mais do que isso Deição Aí, calma É, entendi O Valtriek é o meu parceiro Quando trabalhamos juntos, ninguém pode nos deter Lá vamos nós É hora dele aprender a apreciar o método científico Prontos? Preparar! Três! Dois! Um! Let it rip! Ciência! Vejo que o poder do seu lançamento terminou de se adequar Mas ainda é muito fraco pra ter alguma chance Hã? Onze mil? Impossível! Vamos ganhar! Vai! Toma essa! 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 Esse! Mais essa! Eu, eu não estou entendendo Minha teoria é perfeita Nebstrius! E impeto Valtriek! Lançamento em onda agora! Valtriek tem uma vitória por eclosão Então volte ao vencedor! Mandei bem! Essa pegou de jeito! Isso foi demais ou não? Eu não sei vocês, galera Mas hoje eu vou dormir muito bem Vocês viram aquela última manobra? Foi épica! Alguém aí? Alguém aí tá com fome? Alguém aí tá com fome? Nem fala! Vamos pegar alguma coisa no caminho pra casa? Aqui, olha! Se mudarem o ângulo de lançamento pra 38 graus Vocês podem aumentar o poder de ataque em 13% Lembrem-se disso e vão me agradecer Ei, por que vocês não vêm jogar aqui? Ah, beleza! Vamos lá! O Naoki tá complicando tudo Ei, isso aqui não é física quântica Ele sempre faz isso Nem me fala Ninguém me entende Tá, quem é o próximo? A não ser você Você é o único que gosta do meu intelecto superior, Nebstrius Eu não preciso de mais ninguém 3, 2, 1 De que adianta? Isso é só um pedaço de lixo! Foi meio dramático, não foi? Eu não disse pra você jogar seu trabalho no lixo Espera, como assim? Então, o que disse? Você devia ficar com ele Com certeza vai aprender muito sobre Beyblade com todos esses dados Só que ninguém quer se sentir como um rato de laboratório Se você fizer isso, todos vão ficar felizes Aqui, toma! Te vejo na arena Só que dessa vez, sem experimentos Vamos batalhar numa boa! Vou considerar isso um sim Até mais tarde! Ele tem mesmo aquele fator X que eu estava procurando A busca pelo conhecimento continua Vou ter que arrumar um lugar na minha equação Para essa nova variável empolgante Limpeza de disco rígido completa Você é demais, sabia disso? Sério, cara? Quem mais ia dar um lançamento daqueles e de olhos fechados, hã? Vai! Lançamento com olhos fechados! Sabe qual é a melhor parte? Parece que tudo deu certo Obrigado! De verdade! O que é isso? Você saiu mesmo do time? Você não pode virar as costas pra tudo que construímos juntos! Chu, você também não! Eu sei que estamos nas batalhas individuais, mas ainda somos colegas de equipe! Como assim tá fazendo isso pra vencer? No próximo episódio de Beyblade Burst, lançamento ao lado! 3, 2, 1... Let it rip! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Obrigado.